A Anvisa proibiu a venda de pomadas para modelar tranças de cabelo. A decisão vem depois do aumento do número de casos de irritação nos olhos e até cegueira temporária por conta do uso do produto. Enquanto a medida da Anvisa estiver em vigor, nenhum lote de pomada para modelar cabelos deve ser comercializado. E os produtos já adquiridos pelos consumidores e profissionais da beleza não devem ser utilizados. Todas estão interditadas, não há uma marca específica. A orientação é para que todo mundo pare de utilizar. A decisão da Anvisa veio depois do aumento no número de atendimentos hospitalares de pacientes que relataram terem usado o produto nos cabelos. De acordo com a agência, são muitos os registros de efeitos graves associados ao uso das pomadas. Vermelhidão, então as pessoas ficam com o olho muito vermelho, irritado, coçam, visão turva. E em alguns casos, chegando a ter cegueira temporária. Ou seja, um efeito que dura de 7 a 15 dias, é o que a gente tem em relatos. E caso o consumidor utilize o produto e manifeste algum sintoma, a orientação da agência é que o caso seja notificado ao governo. A Anvisa orienta primeiramente que você possa lavar os olhos, caso tenha algum contato do produto com os olhos. E procurar um serviço médico, sim, uma assistência médica, para que possa avaliar se tem alguma lesão ou se tem algum problema maior. E a gente pede também que as pessoas notifiquem os casos à agência para que a Anvisa possa tomar as medidas sanitárias cabíveis necessárias para o caso.